Emissões de gás carbônico reduziram quase 85% no país e o ano de 2013 foi o que apresentou o menor número de queimadas. Prorrogado o prazo para uso obrigatório do extintor de incêndio ABC e mais, cai em 16% o número de pessoas que admitem beber e dirigir. E já começaram as matrículas para estudantes que conseguiram vagas em universidades públicas pelo SISU e ainda nesta edição. Presidenta Dilma Rousseff participa de inauguração de mais uma fábrica em polo industrial da Bahia que vai ajudar no desenvolvimento regional. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A lei seca completa 7 anos com resultados positivos para o país. De acordo com o Ministério da Saúde, o número de mortes no trânsito caiu pela primeira vez em 10 anos. E diminuiu também o número de pessoas que admitem beber e dirigir. Bebida e volante é uma combinação proibida por lei no Brasil há 7 anos. De acordo com o Ministério da Saúde, além da diminuição de mortes no trânsito, a lei seca também trouxe uma mudança de comportamento nos brasileiros. A pesquisa Vigitel de 2014 mostra que o percentual de adultos que admitem beber e dirigir nas capitais do país teve queda de 16%. Os homens assumem mais riscos da combinação álcool e direção do que as mulheres. Outro indicador importante mostra que pela primeira vez em 10 anos, o número de mortos no trânsito diminuiu. Entre 2012 e 2013, o número de vítimas fatais em acidentes passou de 44 mil para 42 mil, uma redução de 5,7%. Uma mudança de cultura que teve, né? Deixei de sair mais agora, bebendo mais em casa. E também quando a gente consegue reunir grupos de pessoas, eleger sempre um amigo que vai ser o motorista, aquele amigo da vez. Eu já não tenho o hábito de beber, aí fico como motorista da vez, né? O risco de acidente é óbvio, acho que todo mundo já sabe disso. E tem também a questão da carteira que você pode perder e acho que somado os dois, com certeza não vale a pena a vida também, é mais importante. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a aplicação de leis proibitivas se mostra mais eficaz quando são combinadas com a fiscalização em locais e horários, onde é mais provável ocorrer a mistura entre álcool e direção. Poderemos, com a mudança de comportamento da população, atingir níveis extremamente favoráveis nos próximos anos, diminuindo dessa forma a mortalidade, diminuindo a ocupação de leitos hospitalares, contabilizando favoravelmente a economia para o setor saúde também. Temos que trabalhar a fiscalização, o doer no bolso, mas principalmente a longo prazo, a mudança de comportamento e conscientização das pessoas de que álcool e direção não combinam. A lista de serviços médicos obrigatórios que os planos de saúde devem oferecer aos usuários vai mudar a partir de 2016. E para quem quer participar dessa construção, foi aberto hoje um espaço público pela internet. O pequeno hotel veio ao mundo cercado de cuidados. Preocupada com a saúde na primeira gravidez e com o estado do bebê, a mãe Viviane fez acompanhamento com o nutricionista, mas teve de pagar as consultas à parte porque o plano de saúde não oferecia cobertura. Eu acredito que as necessidades nutricionais de uma gestante precisam ser cuidadas especialmente para que não falte nada para você nem para o bebê durante a gestação. A Viviane pensa em engravidar de novo. Na nova gestação, pode ser que o plano de saúde ofereça as sessões com o nutricionista. É que a Agência Nacional de Saúde Suplementar colocou em consulta pública a ampliação da lista de procedimentos obrigatórios que os planos de saúde devem oferecer e entre eles está o acompanhamento da gestante por um nutricionista. O ganho de peso durante a gestação é um dos fatores que contribuem para a obesidade no pós-parto e além disso, todas vêm com a preocupação de ter uma alimentação saudável para o bebê mesmo, para a formação desse feto e que ele tenha depois saúde enquanto adulto e por toda a sua vida. Além do acompanhamento das gestantes por um nutricionista, A proposta que está em consulta pública prevê a inclusão de 11 procedimentos médicos entre terapias e exames. Também está em avaliação a oferta de um medicamento para o tratamento de câncer de próstata, a ampliação de indicações para diagnóstico e tratamento de 16 síndromes genéticas e o aumento do número de sessões ou consultas com fisioterapeutas, psicoterapeutas e fonoaudiólogos. A preocupação com o envelhecimento da população também se reflete na consulta pública da ANS. A agência sugere a inclusão de diretriz clínica para avaliação geriátrica ampla, exame que avalie o idoso do ponto de vista médico, psicológico e funcional. Para acompanhar essa evolução, é preciso que essa lista de procedimentos seja atualizada. Não era viável você manter uma lista do século passado. Então, a cada dois anos, nós iniciamos um processo de revisão dessa lista de cobertura obrigatória. As sugestões para a construção da nova lista de serviços médicos obrigatórios dos planos de saúde devem ser feitas até o dia 19 de julho pela internet, no site www.ans.gov.br. Os motoristas têm agora até o dia 1º de outubro para comprar os extintores do tipo ABC. O prazo foi adiado pelo Conselho Nacional de Trânsito. Segundo o CONTRAN, o novo extintor é mais eficiente porque combate o fogo em materiais sólidos, líquidos e inflamáveis e equipamentos energizados. O adiamento foi um pedido da Associação Brasileira das Indústrias de Equipamentos contra Incêndio e Cilindros de Alta Pressão, que afirma não ter tido tempo suficiente para abastecer o mercado. Quem não se adequar até o prazo pode receber multa e cinco pontos na carteira de habilitação. Os estudantes que conseguiram vagas em instituições públicas de ensino superior pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU, já podem fazer a matrícula até o dia 23 de junho. Já o prazo para integrar a lista de espera termina no dia 26. Para mais informações, é só acessar o site sisu.mec.gov.br. As escolas têm até a próxima sexta-feira para informarem a frequência dos alunos atendidos pelo Bolsa Família dos meses de abril e maio. Manter crianças e jovens na escola é um dos compromissos assumidos pelas famílias atendidas pelo programa. No primeiro bimestre deste ano, 14 milhões e 500 mil alunos que recebem o Bolsa Família cumpriram a frequência escolar mínima. O resultado apresenta 96,5% do total de crianças e adolescentes acompanhados no período. A presidenta Dilma Rousseff participou hoje em Camassari, na Bahia, da inauguração do complexo acrílico da BASF, que vai produzir matéria-prima para a fabricação de produtos como tintas, tecidos e fraldas. A empresa vai gerar mais de 800 empregos, além de fortalecer a indústria brasileira. Camassari fica a cerca de 40 quilômetros do centro de Salvador. O município tem pouco mais de 280 mil habitantes, segundo o IBGE, e é conhecido na região como cidade industrial. São mais de 90 empresas químicas, petroquímicas e de outros ramos. Isso gera 15 mil empregos diretos e outros 30 mil indiretos na região. Nessa sexta-feira, o polo industrial recebeu mais uma fábrica. Foi inaugurado esse polo acrílico, que vai produzir material para as indústrias de diversas áreas, entre elas a de higiene e tecidos. Um investimento de 500 milhões de euros, o que equivale quase 2 bilhões de reais. Durante a construção, o polo gerou 5 mil empregos. O ajudante prático Arthur Williams, de Melo, conta como foi a experiência de trabalho na construção do complexo. Gostei muito do emprego, foi uma ótima oportunidade que teve. Nunca trabalhei nessa área, gostei muito. Agora que está pronto, o complexo acrílico vai gerar 230 empregos diretos e 600 indiretos. O impacto positivo na balança comercial brasileira deve chegar a 300 milhões de dólares por ano, 200 milhões por meio de redução de importações e 100 milhões com exportações dos produtos produzidos aqui. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de inauguração. Ela destacou a importância dos novos empregos que a nova fábrica já está gerando. Industrializando uma região do país que nós temos a obrigação, o empenho em industrializar. Primeiro, um dos maiores estados do país, que é a Bahia. Depois, uma das grandes regiões do nosso país, que é o Nordeste. Isso significa mais desenvolvimento e mais qualidade no desenvolvimento do país. Porque o desenvolvimento não pode ser concentrado. Ele, para de fato beneficiar toda a população, ele tem de ser descentralizado. Também em Camaçaria, a presidenta Dilma Rousseff falou que vai receber em agosto a visita da chanceler alemã Angela Merkel para definir novas parcerias entre o Brasil e o país europeu. Só lembrando que a empresa Basf, visitada pela presidenta hoje, é da Alemanha. A Basf é um dos mais antigos, antigas empresas que investem no Brasil. Está aqui há 105 anos. O que mostra que é uma parceria feita com o nosso país, não de curto prazo. Não uma parceria que tem, pura e simplesmente, o objetivo imediato, mas que está comprometida com o futuro do país. E isso faz todo o sentido dentro do quadro das relações que se desenham entre o Brasil e a Alemanha. Eu, de fato, terei a honra de receber em agosto a chanceler Angela Merkel. E tenho certeza que essa será uma reunião que vai dar base para parcerias e para significar um aprofundamento ainda maior do que significa uma parceria com a Alemanha. Na Bahia, a presidenta Dilma Rousseff também falou sobre as medidas para a retomada do crescimento do Brasil que estão em análise no Congresso Nacional. Esses ajustes são para quê? São para equilibrar as contas públicas. E quanto mais rápido eles ocorrerem, melhor. Porque nós não queremos que nada interrompa o processo de desenvolvimento do país. Nenhum ajuste, ele tem um fim em si mesmo. Ele é feito para fornecer os elementos para que a gente possa expandir e voltar a crescer aceleradamente. Fortalecendo todas as bases do crescimento do Brasil. Corrigindo o que tem de ser corrigido, mudando o que tem de ser mudado. E, sobretudo, simultaneamente, olhando para o crescimento econômico. Por isso, eu acredito que aprovar os ajustes é também um estímulo para tudo o que nós estamos fazendo, já fizemos e o que nós estaremos fazendo nas próximas semanas, quando se trata de ampliar investimentos. A agricultura teve saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada no mês de maio. Foram criadas mais 28.300 vagas. Os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho. No total, o país teve quase 1,5 milhão de admissões e 1,5 milhão de demissões no mês passado. Os municípios catarinenses de Xancherê e Ponte Serrada vão receber 4 milhões de reais para a reconstrução de casas. As duas cidades foram atingidas por um tornado em abril deste ano. Mais de mil pessoas ficaram desabrigadas e 2.600 casas foram danificadas. Desde abril, o Ministério da Integração Nacional já repassou 2,8 milhões ao Estado de Santa Catarina para ações de reestabelecimento nos dois municípios atingidos. O governo também já disponibilizou recursos para a construção e reforma de residências por meio do programa Minha Casa Minha Vida. O Brasil vem emitindo menos gases de efeito estufa e aumentou o número de áreas de preservação ambiental. É o que mostra uma pesquisa do IBGE divulgada hoje. O Brasil está emitindo menos gases de efeito estufa. De 2004 a 2011, a emissão de gás carbônico, um dos principais causadores do aquecimento global, diminuiu em 84% nas atividades que envolvem mudança no uso de terras e florestas, como desflorestamento, queimadas e abandono de áreas. Até 2004, o setor de mudança de uso da terra e florestas tinha uma participação maior na emissão do dióxido de carbono. A partir de 2004, com a queda da taxa de desmatamento na Amazônia, essa contribuição também foi reduzindo. As informações são da pesquisa Indicadores de Desenvolvimento Sustentável 2015, que fez um retrato do Brasil nas dimensões ambiental, econômica, social e institucional. O estudo investigou onde estão os pontos de pressão no meio ambiente do país e procurou responder como está esse ambiente, ou seja, como estão a sobrevivência das espécies de animais e plantas e a qualidade do ar e da água. Os incêndios florestais também diminuíram, de quase 250 mil focos em 2010 para um pouco mais de 115 mil em 2013, uma redução de 53%. O número de incêndios caiu em todos os biomas brasileiros e aumentou a quantidade de unidades de conservação da natureza, como reservas e parques ecológicos. Em 1992, as áreas terrestres protegidas representavam 5,4% de todo o território brasileiro. Em 2013, elas ultrapassaram 17%, 1,5 milhão de quilômetros quadrados, uma área maior do que os países Portugal, França e Alemanha juntos. As áreas protegidas têm uma influência na redução do número de focos de calor. Eles ocorrem em quase 15% das unidades de conservação no país. Tem também queimadas e incêndios florestais, mas é um percentual bem menor do que as áreas do entorno que não estão protegidas. Então, elas são também um fator que contribui para a redução do número de focos. Foi divulgado o Índice de Desempenho Ambiental, que avalia se os portos brasileiros estão cumprindo normas de preservação do meio ambiente. Ao todo, 30 terminais foram avaliados. E a maioria ficou com nota acima da média. O Índice de Desempenho Ambiental é formado por 38 indicadores e a nota varia de 0 a 100. Foi verificado, por exemplo, se o licenciamento ambiental está em dia, se o porto investe em educação ambiental e se monitora a qualidade da água. A maioria ficou com nota acima dos 50 pontos. Os primeiros colocados foram os portos de São Sebastião, em São Paulo, Itajaí, em Santa Catarina e Itaqui, no Maranhão. Em último lugar, ficou o porto da capital gaúcha, Porto Alegre. A avaliação horizontal, ao contrário do censo, ela permite que a gente avalie o esforço que o porto vem fazendo na melhoria constante pela sua gestão ambiental. E, nesse sentido, a gente já observa uma melhoria significativa, uma melhoria sistêmica, talvez ainda um pouco longe do ideal, mas já com o vetor no caminho certo. Ele não é um índice punitivo, ele é um índice que fala da gestão, ou seja, o administrador portuário, ele utiliza aquela ferramenta para ele ajustar a atividade em benefício ao meio ambiente, que inclui a população, a comunidade portuária. O índice é medido pela ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a cada seis meses, desde 2012. Os dados servem como uma ferramenta para orientar os gestores dos portos de todo o país a buscarem melhorias naqueles itens que não alcançaram uma boa pontuação. É o caso do porto de Paranaguá, no Paraná. O diretor conta que o porto ficou entre os últimos colocados na primeira avaliação e agora está entre os quatro primeiros. A divulgação hoje, feita pela ANTAC, do ranking dos portos públicos no Brasil, traz um novo desafio ao setor, porque todos nós somos movidos a desafios e precisamos buscar sempre a melhoria contínua no processo de gestão em segurança, meio ambiente e saúde da atividade portuária. Mais seis unidades de conservação passaram a integrar a rede de apoio do programa Áreas Protegidas da Amazônia, o ARPA. As unidades estão localizadas nos estados do Amazonas e do Pará e juntas ultrapassam seis milhões de hectares. Este programa do governo federal é o maior responsável pela conservação de florestas tropicais do mundo. Lançada em 2002, a meta do programa é proteger 60 milhões de hectares do bioma Amazônia até 2020. E na tarde de hoje, a Força Aérea Brasileira lançou mais um foguete de treinamento básico em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Em pouco mais de um mês de operações, foram feitos dez lançamentos com o objetivo de testar a modernização dos radares e despertar talentos na área aeroespacial. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma excelente noite e um bom fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.